Segundo o IBGE, o Brasil é composto por 1,7 milhão de indígenas, com 305 etnias, e 55,5% da população brasileira, ou seja, 108 milhões de pessoas, se consideram negras ou pardas. Nas eleições municipais de 2024, esses grupos ganharam mais destaque. Em todo o país, 9 candidatos indígenas e 1,805 candidatos negros ou pardos foram eleitos ao cargo do Executivo. Para entender a importância desses grupos no processo eleitoral, nós conversamos com o cientista político Douglas Martins. Eu vejo como um fenômeno muito positivo. Agora é resultado também de um esforço que a sociedade vem fazendo para dar visibilidade àqueles segmentos que sempre foram invisibilizados na nossa sociedade. A maneira como a sociedade estava organizada é para tornar esses segmentos invisíveis. Já faz uns 20 anos que a política de promoção da igualdade racial se tornou uma política permanente na agenda das políticas públicas da sociedade brasileira. Quando você discute a presença de negros e negras e dos indígenas na política, é porque com a presença deles é que isso vai mudar. Isso não vai ser feito por alguém em nome deles. Não, são eles presentes nesse espaço, votando, debatendo e confrontando que vão mudar. Essas cotas e o debate sobre a presença desse Brasil plural nesses espaços ainda continua sendo o debate mais importante para a democracia brasileira. Douglas Martins diz que a PEC, proposta de emenda à Constituição, que concedeu anistia aos partidos políticos por não cumprir a cota de gênero e raça nas eleições de 2022, atrasa o processo de inclusão deles, que, por não aparecer, se tornam invisíveis. As cotas na política, as cotas raciais, elas já estão em debate. Mas você vê que, curioso, acabamos de ter uma anistia para os partidos que não cumpriram as cotas raciais nas eleições de dois anos atrás para que eles não pagassem, inclusive em termos de valores, o que eles já estavam devendo em função desse descumprimento. Então a gente ainda tem uma defasagem. E isso falando dos negros e negras. Agora, se você for falar dos povos indígenas, que são inúmeras etnias no Brasil, são invisibilizados, e o efeito da invisibilização é esse. Você olha e fala assim, não, não existe. Além dos negros indígenas, Douglas reforça a importância das mulheres no processo eleitoral. Nas eleições municipais desse ano, 717 mulheres foram eleitas prefeitas, um aumento de 9% em relação ao último pleito. Se eu tenho um homem falando da importância da mulher, eu já tenho um problema de legitimidade. Se a mulher é tão importante, por que ela não está falando a respeito da importância dela própria? E eu estou comprometendo a democracia no meu ambiente social. Então a importância das mulheres estarem na linha de frente da política é a importância da igualdade de gênero para a humanidade de uma sociedade. Uma das questões mais importantes para a promoção da igualdade de gênero são os problemas específicos das mulheres, por exemplo, na sua existência social. Como é que você vai desconsiderar isso na hora que você vai estabelecer as regras, por exemplo, de trabalho? Estabelecer as regras de tempo no trabalho? Estabelecer as regras de cuidados específicos? Então as mulheres, com a sua agenda, com as suas pautas, elas são tão essenciais quanto os outros grupos que a gente falou para compor a democracia.